Mas sabem que foi uma discussão, ele chegou, chamou ela, ela foi para o setor de atendimento, teve essa discussão que eu não tenho mais detalhes sobre isso, e ela voltou, estava voltando para a sala dela, ele foi atrás dela, ela se agachou e ele deu três tiros nela e depois se suicidou com um tiro no olho. É, o que dá para entender é que nós mulheres não somos nada, né? Diante de tanto feminicídio, né? Não temos mais valor nenhum, nenhum. Você não quer amizade com uma pessoa, chega e te mata. Você não quer um relacionamento com, chega e te mata. Está complicado, está complicado. Ser mulher, está muito complicado. E a gente está todo mundo muito triste, muito em choque e tentando saber como é que a gente faz para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas dentro das secretarias, dentro das sedes, dentro das regionais, dentro das escolas, como é que a gente, o que a gente pode fazer para ter certeza que todas as pessoas estão seguras? O crime foi na manhã de hoje, na sede 2, aqui da Secretaria de Educação. De acordo com o secretário Rafael Parente, a vítima e o agressor, eles estavam aqui embaixo conversando. A vítima, então, entrou para trabalhar, trabalhava no terceiro andar deste prédio aqui que Humberto Colasso mostra para a gente. Eles discutiram lá dentro e o homem deu três tiros na mulher, que já era servidora há mais de 20 anos da Secretaria de Educação. Depois, ele se suicidou com um tiro no olho. A polícia civil chegou aqui, o delegado da segunda DP está fazendo a perícia junto com a equipe e para identificar o que motivou isso. Você trabalhava junto com... Eu trabalhava no mesmo setor, que é na mesma sala, com a Débora. Uma pessoa linda, linda fisicamente, muito meiga, muito atenciosa, muito carinhosa, entendeu? E, assim, ninguém merece, sabe? Ninguém merece passar por isso. E ela realmente não merecia mesmo, sabe? Ela sempre... Todo mundo gostava muito dela, entendeu? E, realmente, nós estamos em choque. A lembrança que você leva dela é de uma pessoa maravilhosa, pelo que você diz. Maravilhosa, maravilhosa, muito carinhosa. Comigo, nossa, ela sempre, sempre me cumprimentava com carinho. Me beijava, sabe? Sempre, sempre, sempre. Eu nunca via a Débora, assim, de fechada, sabe? Sempre sorridente. E sem contar que ela realmente era muito linda. Muito linda. Também a gente precisa ter mais segurança. A gente precisa fazer alguma coisa. O que eu não gostaria é de ter de criar uma situação onde todo mundo tem de passar por mil etapas para poder entrar num prédio público, sabe? Todos... É ruim a gente pensar que a gente está chegando numa situação em que todo mundo tem de viver com medo e tem de se pensar nessas ações e nessas... Como é que a gente faz isso? Eu mesmo fico me perguntando. Será que a gente está chegando num ponto onde a gente vai ter detector de metais na entrada de todos os lugares? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.